Olá, bom dia para você que acompanha a nossa programação. Hoje é terça-feira, 6 de setembro de 2022. O programa Congresso em Pauta está no ar, estimulando debates e trazendo dados, propostas legislativas e reflexões de temas pautados em Brasília, principalmente no Congresso Nacional. Debates que fazem parte do dia a dia da população brasileira e sergipana e do qual todos devem participar. Eu sou Clécia Carla e antes de entrarmos no tema do programa de hoje, temos uma atualização sobre um tema já debatido aqui no programa. Após longa batalha da categoria para aprovação do Piso Nacional da Enfermagem, a lei que garantiu o salário inicial de carreira no valor de R$ 4.750,00 foi publicada no início do mês de agosto. No entanto, um argumento que foi levantado durante o debate da proposta pelos empregadores da área de saúde sobre a impossibilidade de pagar esse valor voltou à tona por meio da ação direta de inconstitucionalidade de número 7.222 requerida pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços, a CN Saúde. No Supremo Tribunal Federal, o STF, o relator foi o ministro Luiz Alberto Barroso, que no último domingo suspendeu a lei do Piso Nacional da Enfermagem. O ministro deu um prazo de 60 dias para que entidades do setor público e privado prestem informações sobre o impacto financeiro da lei, sobre o risco de demissões e redução da qualidade dos serviços. Em sua decisão, o ministro destacou a importância de valorização dos profissionais de enfermagem, mas agiu de forma cautelar em relação ao que considerou risco no atendimento e de demissão em massa. Essa é a nossa atualização de hoje e agora vamos para o tema do programa. O papel do legislativo no processo de independência no Brasil. Hoje teremos um programa especial. Não falaremos de um projeto de lei ou de uma lei específica, por conta da data de amanhã, 7 de setembro. Um 7 de setembro que marca os 200 anos da declarada independência do Brasil. Vamos tratar hoje dos debates legislativos que marcaram esse momento. Nessa história, é importante pontuar que, enquanto parte do reino de Portugal naquela época, os debates parlamentares que influenciam as movimentações de independência vêm de lá de Portugal também. Para a gente relembrar a história, vamos começar vendo uma das reportagens especiais dos 200 anos da independência feita pela TV Senado. Acompanhe. O ponto de vista e a distância da qual observamos fatos históricos fazem toda a diferença na compreensão e na interpretação. 200 anos se passaram desde os acontecimentos que levaram o Brasil a se tornar independente de Portugal. Pode ser uma oportunidade de enxergar o país de outra perspectiva, sugere a historiadora Heloísa Starlin. A independência é muito maior do que o que aconteceu no Rio e ela precisa sair das margens do Ipiranga. Se você olhar para o Brasil, você tem um monte de histórias, de movimentos, de projetos de Brasil que são, inclusive, muito diferentes. E alguns são muito bonitos, muito emocionantes e que nos fazem pensar sobre o país que nós fomos, o país que nós poderíamos ser e o país que nós ainda queremos ser. As províncias portuguesas na América do Sul eram muito diferentes entre si. Não existia uma unidade brasileira. O Grão-Pará e o Maranhão, de onde era mais fácil e seguro velejar para Portugal do que até o Rio de Janeiro, preferiam apoiar as cortes portuguesas do que o Império de Dom Pedro. E as províncias nordestinas nutriam sentimentos separatistas e republicanos. Se criou uma ideia em torno do projeto vitorioso da independência, que é o projeto da monarquia constitucional no Rio de Janeiro. Mas existia um outro projeto. Em 3 de março, a república é proclamada, 3 de março de 1817, no Recife. Em seguida, ela é proclamada no Ceará. E aí, dá início ao projeto revolucionário da independência, que vai até 25, 1825. Na época da independência, muitos brasileiros não sabiam ler. Mas como os panfletos políticos eram não só distribuídos, mas declamados, era uma linguagem que incluía todos no debate. O livro Vozes do Brasil reúne 21 panfletos políticos publicados em comemoração ao bicentenário. Esses panfletos contemplam várias províncias brasileiras e mostram como as lutas populares estavam acontecendo naquele momento, mostram as insatisfações populares. Muitos panfletos eram anônimos e quase todos polêmicos. Eles refletem as discussões políticas do momento e oferecem informações sobre a conjuntura histórica, a sociedade e o comportamento político da grande população pobre de índios e descendentes de africanos que viviam em uma sociedade hierárquica, escravista e desigual. Que independência é essa em que o Estado brasileiro corrói a cidadania? País independente é país que pensa políticas humanitárias, que fortalece a sua democracia, que preza pela igualdade de direitos e de oportunidades para a sua população. Nesse bicentenário, temos que refletir muito que país nós somos e que país queremos. Como a gente pode ver, muita coisa está acontecendo aí nas décadas do século XIX no Brasil e não dá para trazer tudo aqui como você pode imaginar. Então hoje o nosso foco vai ser entender o papel do Legislativo durante esse período, tanto no Brasil quanto em Sergipe. E aproveitando para falar também da Constituição de 1824, um dos resultados aí de todo esse processo. Para isso, nós recebemos hoje a professora doutora em História, Edna Maria Matos. Edna é docente e pesquisadora no Departamento de Mexado em História da Universidade Federal de Sergipe, a UFIS. Também é autora da tese que virou o livro A Independência do Solo que Habitamos, Poder, Autonomia e Cultura Política na Constituição do Império Brasileiro. Edna, seja muito bem-vinda aqui ao programa Congresso em Pauta, né? Para a gente abordar essa questão e trazer um pouquinho de história e de curiosidade para a população, principalmente sergipana. Nesse vídeo que a gente viu, Edna, de introdução, falou das questões que estão sendo debatidas e ações realizadas em torno aí das questões territoriais e políticas do Brasil. Gostaria de começar aí focando nesse movimento nordestino de independência e como ele se assemelha ou se diferencia aí do movimento de Ipiranga. Bom dia, Clésia, bom dia a todos. É uma ótima oportunidade estar aqui conversando com vocês, principalmente pela proximidade, né, do 7 de setembro, que é logo amanhã. E a gente tem aí uma excelente oportunidade, né, para pensar um pouco aí nossos processos de formação enquanto nação, de formação enquanto ideia de povo, ideia de pátria, ideia de Estado também, né? E, sim, é um processo que a gente ainda precisa estar mais atento, compreender melhor as diferenças, compreender melhor as dinâmicas, compreender melhor os movimentos, porque, obviamente, ele não foi o mesmo e ele não se faz a partir do que, exclusivamente, São Paulo e Rio de Janeiro determinam, né, ou impõe, ou pauta, em termos de movimento político, né, para até mesmo a gente compreender melhor o que vem a ser esse país que vai sair da independência, né, uma ex-colônia que vai se transformar em país, a gente precisa estar atento, sim, aos movimentos regionais, a gente precisa estar entendendo o que é que cada localidade reagiu, como cada localidade reagiu, como cada localidade projetou para esse processo de independência uma série de questões que são suas, que são locais, né, as elites que se envolveram nesses processos, as camadas populares, elas são diferenciadas, porque elas vêm de locais diferentes, elas vêm com questões diferentes. Então, a elite que se envolveu com a questão da independência lá no Rio de Janeiro, que estava envolvida com a corte, por exemplo, obviamente não é a mesma, não vai defender os mesmos projetos, as mesmas ideias de uma elite, por exemplo, que está na Bahia, que está em Pernambuco, ou mesmo em Sergipe, que as questões até eram outras, porque aqui estava um duplo processo de luta por conta da independência em relação à Bahia. Então, é extremamente necessário, até mesmo para a gente compreender que nação é essa que vai surgir dessas lutas de independência, a gente sempre está atento para uma questão que, sim, tem que ser mais local, tem que ser mais regional, tem que ser pensado de forma interna, assim, para a gente até poder visualizar de como dessas questões todas, que são muito locais, regionais, como é que isso aí vai sair um projeto nacional, né? Como é que isso vai ter, então, a tal da ideia da construção da nação? Porque são duas coisas diferentes, é importante frisar, né? Uma é a independência e o outro é o começo, seria o início, né? O começo da construção do Estado propriamente dito, e que cada região do tal, então, país vai ter que lidar com questões também que são muito próprias. E como foi que se deu esse movimento aí nordestino de independência, Edna? Então, Cláudia, é sempre muito bom falar sobre isso, porque a gente tem que desfazer aquela ideia de que já existia uma unidade pré-estabelecida, de que já existia um sentimento de nacionalidade, de patriotismo já embutido, né? Que só estavam ali os brasileiros que iam começar a lutar contra os portugueses, mas que isso já sinalizava ou expressava um sentimento patriótico. É muito enganador isso, porque a gente tem que começar a compreender que a independência foi um processo que foi construído. Então, quando as cortes convocam os deputados de cada província para que mandem representantes, para que todos possam fazer uma constituição, cada região, obviamente, vai ter que mandar o seu representante, e as regiões vão entender isso de forma diferenciada. Aqui no que a gente chama Capitanias do Norte, que depois são as províncias do Norte, e vão dar origem ao que a gente entende que é o Nordeste, houve uma adesão muito rápida a esses ideais da corte, porque toda essa região estava muito insatisfeita com a administração joanina, né? A administração joanina, inclusive até mesmo para poder sustentar toda a corte, o seu luxo, né? E todos os seus privilégios, não só da nobreza que veio para o Brasil em 1808, mas também de uma certa elite que começou a ter muitos privilégios porque a corte estava na América, né? Só que esses privilégios, essas vantagens, essa situação especial e muito lucrativa, praticamente só beneficiou o Centro-Sul. Essas outras regiões do Norte, elas ficavam sempre negligenciadas pela sua política joanina, né? Houve uma excessiva cobrança de impostos, até mesmo para sustentar toda essa máquina estatal e também essa vida, né? De uma sede de governo lá no Rio de Janeiro. E foi se alimentando, na verdade, esse sentimento de que era necessário um outro sistema político que pudesse, sim, satisfazer as necessidades das outras capitanias. Por isso que as capitanias do Norte, elas aderem muito rapidamente ao projeto das cortes, até porque Bahia, Pernambuco, Pará, Maranhão, se comunicavam muito mais com Portugal do que com o Rio de Janeiro, por exemplo. Então, em termos de vínculos políticos e de adesão a um projeto que fosse mais interessante, todas essas capitanias se voltaram para Portugal e acharam uma excelente oportunidade, e, sim, vamos construir uma constituição em que a gente possa dar voz a esses nossos interesses, as coisas que a gente está defendendo e que possam melhorar a vida das pessoas, que possam trazer, inclusive, desenvolvimento econômico, composição de patrimônio, né? Óbvio que tudo isso tem uma perspectiva do que eram os grupos econômicos e políticos da época, lembrando sempre, claro, que tudo isso sustentava sobre o escravismo, né? Então, eu quero deixar bem claro que há uma disputa de projetos na independência, e à medida em que as cortes vão se mostrando incapazes de lidar com toda a problemática, né? E também o que os colonos do Brasil queriam em termos de satisfação de interesses, ao mesmo tempo que lá no Rio de Janeiro vai se consolidando a autoridade do Dom Pedro, né? Para ele deixar de ser regente e se tornar um imperador de um vasto império. Esses dois movimentos concomitantes vão fazendo com que essas elites passem a repensar esse projeto. E eu vou pensar, olha, de repente, pode ser muito mais interessante, sim, nos coligarmos ao Centro-Sul para tentar formar um país, do que continuarmos aqui lutando com essa intransigência das cortes, né? E qual é o contexto sergipano dentro dessa movimentação toda, Edna? É muito interessante, porque nós sabemos que o decreto da independência de Sergipe é de 8 de julho de 1820, né? As cortes são constituídas em agosto, a partir da Revolução do Porto, em agosto daquele mesmo ano. Só que até Dom João VI nomear o primeiro governador, né? O primeiro capitão, governador para Sergipe, já passa um tempo significativo. E o próprio, né, famoso já Carlos Bulamar, que demora muito para chegar em Sergipe e tomar posse do seu cargo. Aí, nesse tempo, a convocação, então, dos deputados, forma-se uma junta de governo na Bahia, e essa junta de governo na Bahia atua, né? Age muito violentamente, no termo mesmo de repressão, para evitar que Sergipe seja considerada uma capitania independente. E aí, tem toda aquela mobilização, né? Inclusive, com o envio de tropas para São Cristóvão, para justamente impedir que o governador tome posse e desempenhe a sua função como um novo governador de uma província, ou capitania, se considerarmos a linguagem da época, que estava independente. Então, além de anular o decreto, né, fazer com que o decreto não tivesse validade, esse movimento da junta baiana quer formar um bloco, né, aqui nas capitanias do Norte, de adesão ao liberalismo lá das cortes portuguesas, virando as costas para o Rio de Janeiro, né? E, na visão deles, inclusive, o Rio de Janeiro deveria ser uma capitania como outra qualquer, e todo mundo responder às cortes lá em Lisboa. Só que, obviamente, não aconteceu, pelo menos o desenvolvimento da dinâmica política vai levar para outros caminhos. Mas aqui, em Sergipe, você tem uma dupla luta, que é a independência da capitania em si, né, para evitar justamente a subalternização da capitania como período colonial, e, ao mesmo tempo, lidando com todos esses acontecimentos relativos aí ao liberalismo, à atuação das cortes, né, a toda movimentação política que englobava aí outros centros também, como a própria Lisboa, né, em Portugal e o Rio de Janeiro, e outras capitanias também bem poderosas, como o próprio Pernambuco, a própria Bahia, claro, a partir de Salvador, Pará e Maranhão. Então, o liberalismo aqui foi muito forte, né, os agentes políticos aqui, os representantes da elite agrária estavam completamente envolvidos e muito conhecedores de todo o conteúdo liberal discutido à época, defendiam a Constituição, e mais até. Chegou um momento em que viam que não era mais possível manter-se, reverter, né, a opressão dos baianos aqui, né, com a Constituição, com a formação da Junta e o envio das tropas, né, viram que não era possível mais sair do domínio baiano, porque, obviamente, são tropas, né, que eu ia discutir, assim, com forças militares, né, e chegou-se a cogitar, ou pelo menos, uma tentativa de organização, a partir da vila dita baiana, de um governo que fosse autônomo, desse governo que se formou, que era alinhado aos baianos, que se formou lá em São Cristóvão, que foi o Pedro Vieira de Mello e todo um grupo ali que o apoiava. E aí o senhor de jeito importante da região do Agreste, né, de Itabaiana, organiza, ele convoca as outras vilas, as outras câmaras, para que se fizesse um governo independente e que se enviasse deputados para Lisboa. Só que o movimento, obviamente, foi sufocado, as autoridades impedem, e o alinhamento à Bahia também é muito forte, né, porque, por exemplo, a região de distância, você tinha o Guilherme José, por exemplo, que era um militar, né, dono de engenhos e militar, completamente envolvido com as questões econômicas, também, da Bahia, né, de exportação do açúcar, né, e outros gêneros. Então, ele tinha muitos motivos, né, digamos assim, para achar que continuar ligado à Bahia era mais interessante do que promover a independência de Sergipe. Então, não foi algo geral, foi um grupo muito estrito, aquela região, mas sinaliza, né, que esse projeto da subalternização, essa ideia de, olha, vamos continuar ligados à Bahia, não era exatamente unanimidade, né, você tinha outros agentes políticos que questionavam essa submissão, atuaram até onde foi possível para tentar reverter isso, mas é claro que não conseguiram. Aí tiveram exatamente que esperar os próprios acontecimentos políticos, né. E aí, quando o Dom Pedro decide pela independência, isso vai ser muito benéfico para Sergipe, né, porque ele vai enviar o mercenário Labatu, né, não só para Sergipe, mas o objetivo do Labatu era alcançar a Bahia, que nessa época já estava sitiada pelas tropas do Madeira de Melo, né, e a presença do Labatu foi bom para fortalecer o grupo que era pró-Dom Pedro primeiro aqui, né. Isso significa dizer que as pessoas não já fossem, já não estivessem meio que convencidas de que, de repente, esse projeto lá com o Dom Pedro seria mais interessante. Mas é próprio da luta política, né, os posicionamentos vão sendo retomados ou abandonados, à medida que vai se verificando o que é que é realmente possível de ser feito. Aí, como eu falei anteriormente, a questão das cortes, por exemplo, se mostrou bastante insatisfatória, e aí isso também vai desmobilizando alguns agentes políticos aqui em Sergipe, que passam a ver, sim, que, de repente, aderir ao projeto lá do Centro-Sul, com a independência que estava sendo feita, liderada por Dom Pedro I, não protagonizada somente por ele, né, isso é importante dizer, poderia ser, de repente, uma boa saída, até mesmo para confirmar a emancipação de Sergipe, né? Então, percebam que eu... Edna, você falou da questão aí da composição, né, dos deputados, um pouquinho desse perfil. Mas, passado aí o 7 de setembro de 1822, muita coisa aí precisou ser reacomodada, né? Debatidas e cargos empossados. No legislativo, daquela época, qual era o perfil das pessoas aí que ocupavam esses cargos? Sim, como é de se esperar, né, uma estrutura social e econômica baseada na exploração do trabalho escravizado, na produção para exportação, de gêneros de exportação, é meio que, entre aspas, natural que esse poder de participar dessas instituições de poder representativo estejam nas mãos da classe senhorial, né? Da classe senhorial e das pessoas que tinham seu patrimônio, sua vida econômica, né? Tinham seus lucros relacionados à agricultura e ao comércio, né? Isso em Sergipe era muito forte à época, né? E a própria Constituição, ela vai permitir que exista um nível de decisões que está a cargo, né, da representação da província, né? Porque, só retomar um pouquinho antes da história toda, é importante porque existe um debate sobre o federalismo à época, né? Então, em que medida o poder vai ficar nas províncias? O que a província pode fazer? Província, a gente fala província hoje, mas não serão os estados, né? Eles vão evoluir para os estados. Então, o que a província pode decidir? E o que ela não pode decidir? E o que ela não pode decidir? Quem é que decide, né? Como é que isso vai parar lá no centro do poder, lá no Rio de Janeiro, lá na corte agora, uma corte mais com características de Estado monárquico, né? E constitucional. Então, isso tudo teve que ser elaborado, né? A gente pegou muito das antigas instituições coloniais, da nossa colonização portuguesa, mas elas precisaram ser reelaboradas por uma nova linguagem que era do liberalismo, do liberalismo político, principalmente com a ideia dos três poderes, né? Executivo, Legislativo e Judiciário, que é a grande novidade aí das revoluções, né? Das revoluções liberais, justamente para ir controlando o poder do monarca, né? Quer dizer, o poder do monarca não pode ser um poder absoluto, ele tem que ser dividido, sim, mas vamos dividir a partir de quais mecanismos, né? Como é que a província vai poder participar? Então, uma das grandes novidades, e aí, respondendo bem a sua pergunta, é essa. É essa possibilidade de que ali na esfera provincial, a partir do Conselho de Província, que é um órgão que é criado, a partir da Constituição de 1824, que permite que esses indivíduos possam participar da política local e decidir coisas que sejam locais, né? Só que não é muito amplo, assim, não é como a gente hoje vê, né? Que existe, por exemplo, uma série de atribuições que são da Assembleia Legislativa, dos deputados. Então, lá naquele 1824, 1825, né? As coisas ainda estavam sendo elaboradas, de uma certa forma também, experimentadas para ver até que ponto elas realmente funcionavam, né? Mas, aqui para Sergipe, foi um expediente que, a princípio, permitiu que, principalmente esse grupo, né, que participou lá da independência, pudesse ascender ao poder, porque eles já tinham o poder econômico, então faltava só o poder político, eles pudessem ascender ao poder político, né? Ser representantes das questões aqui do Estado, né? Isso está falando em termos de Conselho Provincial, Conselho de Província, né? Porque você ainda tem deputados que você mandava para a Assembleia Constituinte e depois a Assembleia Legislativa. E aí, Sergipe entrava com dois deputados, o que a gente chamaria hoje de deputados federais, né? Mas os deputados, entre aspas, estaduais da época, os deputados provinciais, eles vinham exatamente da elite, dessa classe senhorial, envolvida com a produção agrária, principalmente de exportação, com o comércio e com o tráfego, né? Edna, com relação ainda a essa questão da Constituição de 1824, né, derivada aí de alguns resquícios de 1822, né? Um dos aspectos que a Constituição trata é sobre a questão da religião. Vou pedir para a produção colocar aí um trechinho para a gente dar uma olhada, para a gente ver como era que era dito, né? Religião católica, apostólica romana, continuará a ser religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular em casas. Para isso, destinadas sem forma a algum exterior do templo. Isso é como está escrito lá, né, na questão da Constituição da época, né? Como vemos, o Estado naquela época, né, não era laico. Já soube a Constituição que vivemos hoje, né, que é a de 88. Os legisladores tiveram um entendimento aí oposto ao que está dito lá na Constituição de 1824, né? Naquela época da independência, quem eram as pessoas que não professavam a fé católica? Olha, você tem um número significativo de não católicos, digamos assim. Já tem o protestantismo, né? Já tem também o cardecismo, que a gente vai dizer que está começando a ganhar, né, um certo espaço, porque ele é do século XIX, né? E, obviamente, ele chega de forma ainda muito tímida, né, em outras regiões que na Europa, mas ele vai chegando e, sim, ele vai conseguindo alguns fiéis, alguns adeptos, que, obviamente, toda religião, uma hora tem que começar justamente por esse caráter, digamos assim, mais mínimo, né, mais simples, e que vai, obviamente, conquistar uma adesão dos seus fiéis, né? E, claro, uma série de manifestações, né, da religião afro, que encontram, sim, prática, né? São realmente praticadas aqui no Brasil, e você tem, assim, aquela história da roupagem, né? Então, sobre muitos aspectos, a tal religião oficial era defendida, embora que não fosse proibida outras manifestações, mas a lei era bem clara nesse sentido, não pode constituir templo, né? Então, isso dá um caráter doméstico, dá um caráter até um pouco escondido, né, se eu falava nesse correto, seria isso? Não, 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 não caráter de que as coisas podiam ser feitas de forma mais escondidas, não tão públicas, né? Eu acho que é importante isso, não são tão públicas, não podia se publicizar outras formas de crença religiosa, mas isso não significa que elas não acontecessem de forma secreta, né? Até justamente para preservar aí os seus participantes. Mas é uma multiplicidade, sim, de manifestações religiosas, né? Ainda que, obviamente, o catolicismo fosse o mais forte, a própria família real, era, né? Todos os rituais que envolveram as questões políticas, se a gente perceber, elas estão muito impregnadas de um ritual religioso que vem do cristianismo e do catolicismo, né? Isso não significa dizer que os outros indivíduos e outros grupos não encontraram lá suas formas de continuar professando suas fés, né? Vamos colocar aqui no plural mesmo, porque as crenças realmente eram plurais. E ainda bem que foram assim, né? Porque, de uma certa forma, o que elas tentaram manter, né, lá no passado é o que garantiu a sobrevivência delas hoje no nosso presente, né? Agora, se imagine se essa questão da religião, ela fosse completamente sufocada e as pessoas, seus grupos e suas crenças não insistissem, não persistissem em querer manter essas religiões, esses cultos fossem eles quais forem, né? A ideia da pluralidade mesmo, que estava à época, embora não fosse, claro, oficializado e o Estado não reconhecessem. É, Edna, a gente tinha muita coisa para discutir, mas nosso tempo, infelizmente, acabou, né? Mas amanhã também tem exibição de algumas coisas aqui sobre a história da independência do Brasil na TV Alesa. Eu agradeço aí a sua participação aqui no Congresso em Pauta. Seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço. E acho que a gente tem que fazer isso mesmo, tem que conversar sobre essas coisas, trazer essas questões cada vez mais para o debate público, né? Promover exatamente essa possibilidade de pensar as questões do nosso tempo com um olhar sobre o passado. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, é um excelente dia. É isso, o Congresso em Pauta chega ao fim de mais um programa, mas lembre-se, se quiser acompanhar a nossa programação pelas redes sociais, no Facebook e no Instagram, é o arroba TVAlese 5.2. No Twitter, é arroba TVAlese. Para acessar o nosso canal no YouTube, é só posicionar a câmera do seu celular no QR Code que aparece do seu lado esquerdo no canto inferior da tela. O Congresso em Pauta volta na quinta-feira tratando aí do projeto de lei 1925 de 2022 que busca regulamentar a devolução do auxílio emergencial. Eu aguardo você. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto